Após a desistência do secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, para disputar a prefeitura da capital baiana, este ano o PDT começa a se reunir para articular e lançar uma pré-candidatura própria. Uma outra possibilidade é o partido apoiar uma candidatura majoritária e indicar um nome para candidato a vice de Bruno Reis do DEM. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o deputado federal e presidente do PDT na Bahia, Félix Mendonça Júnior, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Deputado Félix, prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deputado, a essa altura do campeonato, o que é mais provável? Uma candidatura própria do PDT à prefeitura de Salvador ou o apoio do partido à candidatura de Bruno Reis? Nós estávamos com um candidato, que era o Leoprax, e não tínhamos um plano B. Esse candidato, essa candidatura de Leoprax, no primeiro instante, ela não foi à Praça por causa da pandemia do Covid. E agora, de novo, antes mesmo do TSR responder a nossa consulta, se ele poderia ou não ser candidato, nós decidimos que, em conjunto, com o presidente nacional, eu e o Leoprax, que não estava na hora ainda dele sair da saúde, porque isso podia criar alguma conturbação. E, primeiro, o trabalho dele, que é a saúde, que nesse momento é tão importante. Então, nós decidimos que ele não sairia candidato em prol do trabalho que é secretário de saúde. E agora? Agora vamos iniciar um plano B. Nós não tínhamos, realmente, nenhum plano B. E aí, quando você fala que nós temos duas opções, lançar uma candidatura própria ou lançar a vice de Bruno Reis, você já está dando um caminho de vice de Bruno Reis. Nós nunca discutimos. Que pode ser uma possibilidade, não digo que não pode ser. Mas pode ser com outro partido também. Hoje eu vou conversar com a Alice Portugal, hoje eu vou começar a conversar também com outros partidos. O coronel me chamou para uma conversa. Então, a gente tem que ouvir quais são as nossas possibilidades. Claro que o que nós gostaríamos mesmo é de ter candidato. Colocar um nome, oferecer um nome. É, eleição em dois turnos, quanto mais nomes, melhor. Não se precisa ficar resumindo a dois candidatos, polarizando tanto, porque eleição em dois turnos a população vai poder escolher no segundo turno aquele que achar melhor. Quando o senhor fala que vai procurar, por exemplo, Alice Portugal, é em busca de alguém para sair candidato a prefeito ou a vice de Bruno Reis? Não, não tem essa fixação com o Bruno Reis, não, entendeu, Jefferson? Quando a gente fala em conversar com a Alice Portugal, até a gente pode unir, lançar um candidato do PDT, lançar um candidato dela. Podemos conversar com o coronel, lançar um candidato do PDT, o PSD pode apoiar, o vice de Vécio. Vamos conversar também com os outros partidos. O PDT hoje é um partido à base do governador Rui Costa. E isso também não quer dizer que a gente não possa lançar uma candidatura própria ou não possa apoiar o próprio Bruno Reis. Não muda a questão estadual. Mas, como eu disse, nós estamos começando, iniciando o plano B. A semana passada nós conversamos, eu, o Léo Prats, o presidente, o Clube, o próprio Ciro Gomes. E dissemos, vamos pensar durante a semana passada para cá. E essa semana a gente começa a pensar e botar, arrumar o quadro. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande com todos os candidatos a vereadores que se filiaram e que estão aí. Claro que quando você tira um candidato da majoritária, você diminui a quantidade de votos da legenda. E isso prejudica os vereadores. Nós temos que ver como compensar isso também. Esse é um assunto muito importante para a gente. E temos que pensar no futuro, nas composições futuras que virão. Tudo isso vai ser colocado em uma balança. E nós vamos, como eu estou dizendo, vamos iniciar agora as conversas, os pensamentos. E tomar uma decisão rápida, porque também não temos tempo. Deputado, o senhor citou Alice Portugal, o Ângelo Coronel, mas nenhum deles são candidatos aqui em Salvador. O PCdoB aposta na Olívia Santana. O PSD do senador Ângelo Coronel, que é presidido pelo Otto Alencar, aposta na Eleuza Coronel. O senhor está discutindo com figuras que não fazem parte do debate? É isso mesmo? Não, não. Estou discutindo com figuras que os partidos, seus respectivos partidos, indicaram. Ou seja, eu vou começar com Alice, com Daniel Almeida. Os dois representam o partido. Vou começar com o Coronel representando o partido. Não só pelo fato dele ser esposo da candidata Eleuza, mas pelo fato também dele estar representando o partido, delegado pelo partido, para conversar. Essa responsabilidade de quem indica o partido para conversar não é minha, é do partido de lá. Ou seja, quando eu conversar com o Bruno Reis, ele está representando o partido. Quando eu converso com o Leopardo, ele está representando o PDT. Então, quem vai representar o partido que eu estou conversando, cabe ao partido de lá designar. Tudo bem. Outra dúvida. O senhor falou que é possível que o PDT dialogue com outras frentes que não seja a frente que até então era considerada majoritária dentro das especulações dos bastidores, que era seguir com o Bruno Reis, mas o PDT, além de filiar o Léo Prats, também filiou a Ana Paula, que é uma pessoa muito ligada ao Bruno Reis e que é citada como um potencial, uma potencial candidata a vice. Está descartada a hipótese da Ana Paula ser considerada uma potencial candidata a vice do Bruno Reis? Nem mesmo descartada a hipótese dela ser a nossa candidata a prefeito, porque não. Então, não está descartada nenhuma nem outra. A gente está começando a conversar agora. Agora, claro, que ela não se filiou para ser vice de ninguém. Até porque o partido sempre disse, o partido não entrou no jogo para ter candidata a vice. Com a saída de Léo Prats, essa história, eu não posso dizer que não pode acontecer. Até quando o Léo Prats era candidato, nós tínhamos apenas um plano, termos um candidato a prefeito. Agora, vamos ver. Agora, quem vai decidir é o partido, partido em conjunto. Não vai ter interferência nenhuma externa. E, como sempre aconteceu no PDT aqui, Salvador da Bahia. O PDT é um partido autônomo. Ele toma as suas decisões e ele arca com as suas consequências benéficas ou não. Essa proximidade, essa possível aproximação do PDT com partidos de centro-direita, no caso aqui de Salvador, como o Democratas, já tem uma visão de longo prazo para 2022, por exemplo, para a construção da candidatura do Ciro Gomes à presidência da República, como se especula? É claro que o Ciro está conversando com todos. Conversou com o presidente nacional do DEM, que é o prefeito, a SEMI Neto. Mas também ele tem um excelente relacionamento com o governador Rui Costa, com o senador Jacques Wagner, que defenderam, não sei se você se lembra, que defenderam a candidatura dele, que o PT devia abrir, não ter o candidato e que deveria apoiar o Ciro Gomes. O PT deu ruído nacionalmente e depois eles tiveram que seguir com o partido, apoiando a candidatura de Haddad, que todos nós sabíamos. A primeira candidatura é de Lula, né? Que todos nós sabíamos que era candidatura inexistente, porque ele estava inapto. E depois a candidatura de Haddad, que também todos nós sabíamos que era candidatura para ser derrotada. Que ele seria um candidato a ser derrotado. Mas eles tiveram que seguir isso, acompanhando o partido que é natural. O senhor se considera em desvantagem na corrida eleitoral, levando em conta que não tinha um plano B com a desistência de Léo Prats e só agora começa a articulação? Muita desvantagem, muita desvantagem. Claro, a gente tem uma desvantagem grande. Primeiro, de ser um partido menor. E quando polariza, eu acho que a polarização, toda polarização não é muito inteligente. E a gente tem visto isso no Brasil, né? Elege um extremo ou elege outro extremo. As pessoas não param. Ah, eu quero derrotar, por exemplo, o PT. Então, isso nacionalmente. Aí vai e elege Bolsonaro, que é o extremo. Depois vai derrotar Bolsonaro, talvez colocando outro extremo da esquerda. Então, eu acho que a política de extremo é muito ruim. A política é tão importante para a nossa vida, para a vida dos futuros brasileiros, daqueles dos meninos que estão aí. A política vai decidir tudo no nosso país. Vai decidir a economia, a saúde. Então, quando a gente vê as coisas desorganizadas, a gente tem que parar um pouquinho e dizer, olha, eu tenho minha participação nisso. Eu votei em um extremo por duas, por três vezes. Então, as pessoas devem parar, conversar na sua família, conversar na sua rua. Decidir agora mesmo, a oportunidade é incrível para decidir quem vai ser o vereador, o que é que esse vereador procurar saber discutir e votar pelo bem da sua comunidade. Não votar por um sorriso apenas. Se a pessoa não tiver boa referência, não vote. Se tiver um amaco, não vote também. A gente tem que levar a política muito a sério, para termos um Brasil melhor, a Bahia cada vez melhor, o Salvador cada dia melhor também. Deputado, em caso de candidatura própria, o próprio Félix Mendonça Júnior pode ser nome para candidato a prefeito? Eu me lembro de uma história de, quando concorreu, Valdir Pires e Josafar. Então, o governador Antônio Carla Maglhães chamou meu pai e disse, olha, Félix, você vai ser candidato a Senado. Você topa, as chances são quase nulas, ou nulas, mas pode mudar, pode vir à frente. Não pode saber. Se é pelo partido, se é pelo grupo, vamos. Eu sou candidato a Senado, ao Senado. Então, ele concorreu ao Senado. E o vice era José Penedo. E Penedo continuou seguindo o caminho como vice na época. Na certa altura da campanha, no meio da campanha, Penedo chegou para ele e perguntou, ô, Félix, se ele era meio gago, quais são as nossas chances? Aí meu pai respondeu para ele, Penedo, você acha que se tivesse alguma chance, você era o vice e eu era o senador? Ele disse, eu não viajo mais, ele não viajou mais nesse dia em diante, caiu a ficha dele. Então, se o partido precisar, eu sei que as chances são quase nulas, mas se o partido precisar e solicitar, eu posso entrar e expor, sem mais um nome a falar, não tem esse problema, não. Nem tudo é para ganhar. Mas pode acontecer também das coisas mudarem, nunca acessar a política é muito volúvel. Então, tudo pode acontecer. Deputado, como é que está a articulação do PDT em outras cidades aqui da Bahia? Qual é a expectativa de candidatos a prefeito e de prefeitos eleitos agora em 2020 para o partido? Nós, como eu disse, os partidos menores sofreram muito, porque ou o candidato vai para um partido fiel ao DEM ou ao DEM, ou vai para outro partido que é contrário ao PT, por exemplo, e os grandes partidos da Bahia, que estão concentrando no PSD e no PP. E o PDT tem sofrido com isso, porque a gente tem uma estrutura menor, tem uma capacidade menor, mas nós vamos ter aí uns 75 candidatos a prefeitos. Nós temos hoje 20 prefeitos eleitos no mandato. Nós devemos, pelo menos, manter esses 20 prefeitos e aumentar um pouco. Pode acontecer de diminuir também. Mas o importante nosso é a candidatura presidencial em 2022. A gente espera que o partido possa crescer um pouco e ser mais uma opção a mais para a população. Eu acho que a população tem que ter opções claras. O partido é um partido que defende o trabalhismo, ou seja, o trabalho, e defende a educação. Entrei no PT sem conhecer ninguém por causa da educação, porque é um partido que, em tudo que se refere à educação, ele vota a favor, ele briga e ele constrói. Então, se nós tivermos uma educação de qualidade, vamos ter um Brasil melhor daqui a 30 anos, 20 anos, 50 anos, ninguém sabe. Mas tudo depende da educação, até para as pessoas serem educadas para saberem votar. E hoje nem as instituições, as pessoas sabem. Um jovem ou não tão jovem vai votar e não sabe o que é um deputado federal, o vereador, confunde muitas coisas. Não sabe as instituições, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas. Então, eu acho que a educação é importante demais, até para nós termos uma política melhor. Deputado federal, Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Peço desculpa por não poder ter esclarecido, talvez, mas é porque realmente nós não temos. Talvez, se você me ligar na próxima semana, eu possa dizer, olha, nós vamos ter candidatos assim, assim, assado. Os nomes são esses e esse. O caminho vai ser com tal pessoa e eu tenho essa definição, talvez, até sexta-feira já, porque não tem muito tempo para isso. Agradeço mais uma vez e um bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. E essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h46 na Tarde FM. Agradeço mais uma vez.